E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aí o Mapa Store. Sim rapaziada, Mapa Store vai ser entregado a blockchain. Se você não conhece, se você é um jovem mancebo, um criado ou uma altinha leite com peira, você não tá sabendo que esse é um dos jogos mais jogados da geração 2000. Nostalgia pura, tá ativo até hoje com milhões de usuários, milhões de conta criada e ele tá vindo agora pra blockchain. Lembra que a gente sempre fala que esse mundo da blockchain tá só no início? A gente tá vendo nascer ainda, primeiro eram jogos de console, depois foram tendo aqueles jogos de PC online ali que foi revolucionário. Chegou a geração dos mobiles, a galera do PC teve que se adaptar a isso que muitos jogos, muitas empresas focaram nessa geração mobile. E agora tá chegando a geração da blockchain, jogar para ganhar, play to earn. E o Mapa Store não podia ficar de fora, que é um jogo muito nostálgico com muitos fãs, beleza? Vamos passar aqui pra tela, tá? O site deles tá cru, beleza? Aqui ó, Nexon Cruzão Mapa Store Universe, beleza? Tem esse vídeo aqui, o vídeo tá em inglês, é que eles falam algumas paradinhas que dá pra entender, meu inglês não é bom, não tem como traduzir. Mas as informações do vídeo tem aqui no médium deles, tá? Que eu já até li tudo, já tiquei algumas partes, algumas informações pra eu trazer pra vocês ali. Tem o Twitter deles também que se encontra aqui na parte de cima do site, né? Eu até peguei aqui e botei um, achei um vídeo pra poder mostrar pra vocês, caso vocês não tenham visto ainda. Isso aqui é do canal, esse é o meu canal do rapaz. Dicas de Mapa Store, beleza? Joguinho, é um MMORPG como eles mesmos falam, né? Que você evoluir, você ter ali os seus equipamentos, tudo influencia no seu dano e tal. Olha só, rapaziada. É um joguinho de fase muito bom, mano. Muito bom. Joguei muito tempo isso daqui, só que eu não lembro de nada, tá? Vou ser bem sincero pra vocês, eu era muito jovem quando eu joguei isso daqui. Mas é um jogo que com certeza eu sei que vai ter milhares e até milhões de pessoas que vão estar querendo jogar esse jogo, beleza? Aqui tá passando um guia, ó, criando uma conta 0 ao 200, beleza? Que a cidadezinha tem vários equipamentos. E falando em equipamentos, eu tirei aqui uma informação pra vocês, tá? Porque o jogo vai ser baseado, né, focado em 3D de equipamentos. E esses equipamentos, eles vão ser gerados de formas limitadas. Mas, Joguola, quantos equipamentos tem? Galera, só pra vocês terem noção, até agora existem cerca de 32 mil itens. Fazendo, né, uma combinação ali, total, ó. Isso é cerca de 825 milhões e bilhões e bilhões de combinações disponíveis. Porque 32 mil itens é um tipo de combinação. Então não é aquele negócio que tu vai chegar no local ali, na cidadezinha, e vai estar todo mundo com o mesmo equipamento, todo mundo com o mesmo item, tá? E alguns desses itens vão ter raridade, sim, vão ter raridade. E isso aqui é muito interessante, beleza? Aqui tá todas as informações. Eu vou pegar esse médium. Eu vou pegar o site, né, e vou botar o link na descrição pra você dar uma lida aqui. Eu separei só algumas partes interessantes. Olha só, rapaziada. Como a blockchain é um enorme ecossistema com protocolos padrão como a RC721, RC1155, desde o início, é fácil mover NFTs dentro do ecossistema, beleza? Isso significa que não apenas os ativos do jogo podem ser transferidos entre jogos diferentes, mas os NFTs em vários DAPPs no ecossistema também podem interagir livremente uns com os outros. Só pra você entender a grandiosidade da Nexus, tá? Entrando nisso daqui, que ela é uma empresa, pesquisei aqui pra vocês pra poder mostrar, que tem diversos jogos já lançados, tá? Aqui são alguns dos jogos já lançados pela Nexus, beleza? E esses jogos aqui é o seguinte, rapaziada. Eles mencionam pra gente, né, em algumas partes do texto, que os itens que você conseguir ali dentro daquele jogo, ele vai servir pra outros jogos também e você vai poder fazer livre comércio de todos os itens. Tudo que você adquirir dentro do jogo vão ser NFTs, beleza? E eles mostram pra gente aqui, olha só. Isso evita a monopolização de qualquer plataforma ou administrador, criando um ecossistema gigante com um ambiente bem integrado e comumente compreendido sem limite entre eles. Rapaziada, aqui no Medium, eles estão explicando de uma forma muito técnica. Eu li esse texto aqui todo, vou pegar aqui pra vocês. Se eu for ficar lendo isso aqui, vai ficar um vídeo longo e chato. Ele tem essa outra página aqui, beleza? Por isso que eu tô dando só uma resumida, botando um pouco ali na mente de vocês. Vindo aqui no Twitter deles, eles botaram uma thread, tá? Onde eles estão dando uma resumida de tudo que eles falaram, de tudo que vai acontecer, beleza? Olha aqui, ó. Nosso tema principal era o núcleo dos MMORPGs, beleza? Espere o que é essa RX. Bem, quando o jogo tem uma sensação emocionante quando meu personagem consegue obter um item ótimo, raro e faz um progresso. Definimos essa experiência de ganhar recompensas como Recompensas Experience, beleza? RX. Planejamos combinar recompensas com o blockchain para apresentar uma forma aprimorada de Recompensas 2.0 no Map Store Universe. As Recompensas 2.0 entrará a utilidade dos itens do jogo para fora do jogo e a raridade dos itens aumentará devido a várias demandas. Galera, essa thread aqui, eles estão resumindo ali os pontos principais do ecossistema deles. E eles botam aqui para a gente A transparência da tecnologia blockchain permitirá ao público explorar cada etapa do processo. Então seria ótimo se eu conseguisse itens raros, limitados, colocando muito esforço no jogo e pudesse utilizá-los mesmo fora do jogo. Foi o que eu falei para vocês. Vão ter diversos apps, jogos e projetos, onde todos esses itens vão transitar ali. Ah, Diego, mas como isso vai funcionar? Galera, isso é algo inovador que eles estão querendo trazer para a gente ali. Algo novo, uma empresa gigantesca, bilionária e que a gente espera que seja algo interessante para a gente ali. Beleza? Então eles falam para a gente que também vai ter prêmios para criadores. Como assim? Criadores de mapas, criadores de jogos que vão ser adentrados também a blockchain e ao universo de MAPO História. MAPO História é o universo de um ecossistema baseado em NFT que torna isso possível. No MAPO História NPC e MMORPG você pode ganhar NFT jogando o jogo. Essas NFTs são emitidas em quantidades limitadas e podem ser negociadas de usuário para usuário. Isso também permitirá uma melhor gestão da inflação em comparação com o sistema de emissão ilimitada. Beleza? Rapaziada, é um projeto sensacional. Vou botar a tela cheia aqui. Eu estou de olho. Não tem tanta coisa para falar assim. O link do site onde você acessa o Medium e o Twitter deles vai estar aí na descrição. É um projeto que eu vou ficar de olho. Eu vou já seguir aqui. Ative as notificações. Para quê? Para poder qualquer informação nova que chegar eu trazer para vocês. É um projeto surreal. Eu nunca imaginei uma prestatória vindo ali para NFT, vindo para blockchain. E agora se tornou realidade. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa notícia, dessa informação, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Dá essa moral aí, cara. Mano, 80% das pessoas assistem os vídeos e não se inscrevam no canal. Não seja você um deles. Se inscreve aí. Valeu, é nóis. Um abraço e fui. Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br E aí